My Little Pony é uma das animações mais sensacionais e divertidas do mundo. Mas você já notou que até os pôneis coloridos tem erros de desenho e continuidade? Existem até mesmo furos de roteiros que é quando a história não tem lógica nenhuma. Um dos grandes, que deixam os fãs mais incrédulos até hoje, acontece no filme de 2017. E ele acaba com todo o enredo da produção. Os pôneis de Equestria estão se preparando para o Festival da Amizade, que é supervisionado pela princesa Twilight Sparkle, já que ela é a representante da amizade. Ela tem muita responsabilidade nesse filme, e até chega a pedir para as outras alicórnios, Celestia, Luna e Kendance, que utilizem sua magia para melhorar o festival. Mas elas recusam, dizendo que a nova princesa tem todo o poder necessário de fazer o melhor evento da amizade de todos. O festival até que começa bem, mas Canterlot é invadida por monstros da tempestade amando do rei Storm. E o ataque é liderado pelo unicórnio Tempest Shadow, que é uma espécie de comandante do exército do vilão. Ela usa algumas bolas de cristal negro para petrificar as princesas. Algo que é até parecido, como quando o King Sombra petrificou a princesa Mori. Inclusive, pessoal, essa parte dá muito medo, porque é a oportunidade perfeita para tirar a vida da Celestia e da Luna. Mas o que o vilão quer é colecionar as alicórnios para roubar o seu poder. O grande erro começa aqui. Tudo bem existir um festival da amizade que é interrompido, e por esse rei Storm. Mas a Celestia, antes de ser petrificada, pede que a Luna vá até o reino de Aquastria. Atrás da rainha dos hipogrifos chamada Ivona. Mas ela acaba petrificada também, e a missão passa a ser da Twilight. Mas calma, existem aliados das princesas que são muito mais qualificados para resolver esse problema. E não importa o quão poderosa a líder dos hipogrifos seja, o Discordia que comanda a magia do caos conseguiria solucionar isso rapidamente. Fica muito claro que a ideia do filme era apresentar os pôneis marinhos, e quem sabe criar uma nova linha de brinquedos. Mas talvez eles devessem criar uma trama que não fosse tão falha. Porque não existe nenhuma explicação do porquê a Twilight foi atrás da rainha Ivona ao invés do Discordia. Independente disso, o filme é muito legal. E apresenta conceitos bem interessantes, como a própria Tempest Shadow, que tem o chifre quebrado e os hipogrifos de Aquastria. Mas é importante lembrar que não é porque a gente vai apontar erros que o desenho seja ruim. Já deu pra ver que o vídeo de hoje tá de arrepiar, não é? Pega a sua pipoca e se ajeita no sofá. Tá começando mais um Team Vídeos! No curta-metragem Starlight the Hypnotist, que faz parte da série My Little Pony Friendship is Magic, a gente é apresentado a Starlight Glimmer como protagonista, onde ela utiliza suas habilidades de hipnotismo pra obviamente causar uma confusão. No meio desse curta, a gente descobre que a Twilight sempre teve medo de joaninhas, porque um enxame invadiu a casa onde ela morava. E o Shining Armor disse que os pontinhos pretos na casca desses insetos são olhos extras e monstruosas. E é agora que você surta. Porque todo mundo já viu a Sparkle interagindo com esse inseto numa boa. Em vários episódios da série, ou seja, o medo dela surgiu do nada e nunca foi explicado. E ainda pior, a Kendance chega a cantar músicas sobre joaninhas pra princesa da amizade. E se a gente for lembrar que ela já foi babada à Twilight quando ela era criança, provavelmente rainha do reino de cristal, sabe desse trauma da alicórnia. Então é muito macabro que ela cante uma música que fale do maior medo da Sparkle. Ou isso é um baita furo de roteiro, ou foi construído de propósito pra assustar e chocar os fãs. E a gente sabe que My Little Pony não é uma história de terror psicológico. Uma das coisas mais importantes do universo de My Little Pony são as Cutie Marks. Elas são como uma demonstração da personalidade das ponies mágicas, e a maioria delas tem uma. No episódio do show de talentos de Ponyville, a Twist tá sem uma. Sendo que ela tem uma cutie desde o primeiro episódio que ela aparece. Sua marca são duas bengalas doces de festa formando um coração, mas no episódio a produção só esqueceu de desenhá-la. Falando em Cutie Marks, a geração 5 mudou uma coisa no desenho que até agora não tem muita lógica. A gente sempre soube que os pôneis têm o desenho de duas Cutie Marks na parte traseira do corpo. Uma do lado direito e outra do lado esquerdo. Mas na nova geração isso mudou, e não teve nenhuma explicação. Um exemplo é Rainbow Dash, onde a gente vê que a sua Cutie Mark é um arco-íris nos dois lados. E todos os ponies da geração 4 seguem o mesmo padrão, mas na 5 eles são diferentes. E se você tem uma Cutie Mark que te representa, comenta a hashtag Mark pra gente saber. Não esquece hein, eu tô curioso. E eu quero ler todos os comentários. Um outro erro de Cutie Mark é nos brinquedos de My Little Pony em relação à animação. Se você prestar bem atenção na Cherry Lee, vai ver que a Cutie Mark dela são 3 flores. Mas sua versão em brinquedo mostra que é apenas uma flor. Convenhamos que pra uma franquia que precisa da animação pra ter os brinquedos que são colecionáveis, esse tipo de erro não deveria rolar. Talvez a produção devesse dar uma olhada. Um outro erro é que do nada a cauda dela muda completamente. Uma hora ela parece rosa e depois muda pra uma faixa mais clara no centro. Em A Cura do Mistério Mágico, quando a Sparkle ganha as asas e se torna um alicórnio, no fim do episódio ela consegue voar sem nenhum problema. Quase como se ela já soubesse fazer isso desde que nasceu. Mas logo nos capítulos seguintes ela não é capaz de voar. E precisa da ajuda da Rainbow Dash pra aprender a controlar as asas. O que não faz nenhum sentido. Outro erro de continuidade é quando a Sparkle conta como conseguiu a sua Cutie Mark. Nele, duas amigas da Twilight aparecem já adultas. Enquanto a nossa princesa da amizade é somente uma criança. Mas no capítulo Fazendo as Pazes, a Sparkle viaja pra sua cidade natal, Canterlot, pra reencontrar as amigas. E quando elas se veem, lembram dos velhos tempos quando todas eram crianças. Seriam a Moondancer e a Lemonheart as princesas do tempo e espaço, e por isso podem ficar jovens? Ou a animação só esqueceu de desenhar elas com a idade certa? Golden Delicious deve ser um nome bastante comum no universo de My Little Pony, porque existem vários personagens com essa nomenclatura. Talvez você possa argumentar que conhece muita gente com o mesmo nome. E sim, no nosso mundo é normal essa coincidência. Mas em uma obra de ficção, isso deixa o nosso entendimento confuso. O erro começa nos brinquedos das ponies, onde aparecem vários Golden Delicious como Action Figures pra serem vendidos. Mas no desenho, outros personagens com esse mesmo nome aparecem. Será que os roteiristas esqueceram? O erro da escolha do nome é tão evidente que se você procurar na internet por Golden Delicious My Little Pony vão aparecer mais de um pony de Equestria e todos estão corretos. Existe um personagem de fundo de My Little Pony que o público batiza de Princesa Erroria, como um jogo de palavras pra Princesa Error. Isso porque é uma pony que não tem nome, mas toda vez que ela surge é de um jeito diferente. Ela já foi um unicórnio, um pégaso e até mesmo um alicórnio. A gente não sabe se é proposital pra fazer os fãs rirem, porque esse erro acontece algumas vezes na animação. E é bem engraçado. A Princesa Erroria atualmente é muito mais um meme do que um personagem de relevância na série. Mas bem que a produção poderia abraçar a piada e trazer ela pra uma participação especial. Várias franquias já fizeram isso e deu super certo. E pra não ter erro, lembra de se inscrever aqui no nosso canal e ativar o sininho. Assim, você não deixa de receber as nossas notificações. Dá mais do que claro pros fãs de My Little Pony que a Twilight Sparkle pode se teletransportar. Essa é uma magia muito útil. Tanto que boa parte das pessoas, quando é perguntada sobre qual poder elas teriam, o de se teletransportar quase sempre é mencionado. Mas por algum motivo, a nossa Princesa da Amizade simplesmente não utiliza esse poder com a frequência que deveria. E isso é sim um erro, porque vários problemas poderiam ser evitados se ela lembrasse que pode desaparecer e aparecer em outros locais. Por exemplo, quando ela teve que ficar correndo atrás da Flurry Heart, a gente pode até dar um desconto nesse pra ela, porque as duas estavam brincando. Mas o furo de roteiro também rola em situações bem sérias como batalhas. Eu acho que os roteiristas escutaram os apelos dos fãs, porque a Sparkle começou a utilizar esse poder com mais frequência. Ainda assim, quando se tem essa possibilidade, é importante saber como controlar o recurso pra que não se torne um furo na história. No episódio de Dia da Valorização da Família, a vovó Smith conta a história de como ela chegou em Ponyville. Em um momento, ela fala que a Princesa Celestia parou pra ver a coleção de sementes do papai da vovó Smith, e nesse episódio a gente vê ele. Ele é um pony terrestre com a cutie mark de uma noz. Até aí, sem problemas. Só que no episódio Salto de Fé, ele aparece como se ainda fosse jovem, mesmo a nossa pony idosa já tendo idade avançada. E o pior, ele aparece de frente pra ela e não existe nenhuma interação entre os dois. Isso é mesmo muito estranho. Uma teoria pode ser que a vovó não se lembre mais do rosto dos pais, por ela já ser muito idosa. E na história que ela contou, ela imaginou um pony que ela já via com frequência. Mas é improvável. Tá certo que existem pones que são jovens por centenas de anos, como é o caso da Celestia. Mas um cavalo comum, como o pai da vovó Smith, não teria esse poder. Esse próximo erro provavelmente é uma fala da Pinkie Pie, no episódio do Arco-Íris Supersônico, quando ela explica que nunca viu um desses. Basicamente, um arco-íris dessa categoria é quando um Pegasus como a Rainbow Dash voa tão rápido que acaba criando um rastro de velocidade luminoso no céu. Mas não faz sentido ela falar uma coisa dessas, porque foi exatamente assim que ela conseguiu a sua Cutie Mark, vendo um arco-íris sônico. É possível dizer que os roteiristas pensam em uma coisa e depois na outra. Mas se a história da Cutie Mark e da Pink envolve um arco de cores supersônico dos céus, então eles deveriam sim ter dado mais atenção. Estamos deixando dois conteúdos incríveis pra você continuar se divertindo aqui com a gente. Valeu e até a próxima!